Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje a gente vai estar testando uma das habilidades da nova atualização do FIFAR Que simplesmente ficou extremamente apelativa e roubada Eu tô falando do Santino Então eu montei uma combinação de habilidades aqui pra gente poder tirar o máximo de vantagem com essa habilidade Então deixa o like se você não gostaria muito ainda e se inscreve no Tivestrim E bora começar aí galera Eu queria dizer que essa mudança na habilidade do Santino ficou muito boa Ela tá muito mais forte do que antes Então cara, se você tem inteligência, tem estratégia, meu filho Você tá feito com essa habilidade Você vai ganhar muito fácil as trocações com essa habilidade Caíram duas pessoas ali na frente, vocês viram o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lançador e vou vir pra cá Pra poder a gente dar uma tretada com esse malandro Galera, uma coisa que tá acontecendo muito é simplesmente as pessoas estarem literalmente spawnando do nada, mané Os caras estão spawnando do nada Às vezes eu tô andando no meio do aberto e spawno um cara na minha frente sem explicação nenhuma E também, tá, tem um garotão ali, aguenta o coração Toma a rajadela, a cabeceira e caixa d'água, valeu filhão E também do nada os caras tão sumindo Eu não sei como é que essa galera consegue fazer isso, mas está acontecendo Aí vai ver um kid no comentário Ele tá usando habilidade, ele tá usando habilidade Não tem como, ô animal Se o cara tá no meio do aberto, caceta Porque tem gente que não entende não Os caras acham que, não O cara tá, só se for habilidade de Goku A habilidade da mulher invisível Como é que o cara vai spawnar na sua frente, filhão? Mano, direto, galera, direto Várias partidas que eu tô jogando, tá acontecendo isso Às vezes eu tô trocando tiro com o cara O cara tá atrás do gelo, no meio do aberto E simplesmente ele some Tipo, não tem pra onde o malandro ir O cara tá ali, ó Pena que eu tô sem mira Então tá meio que complicado essa parada Mas vamos falar sobre habilidade, galera A outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte Essa habilidade aqui é uma habilidade de oportunidade Ué, como assim é habilidade de oportunidade? Você tem que saber o momento certo pra utilizar Inclusive, eu gravei uma jogada Ó, já dei aquela rádio dela pra gente Mano, essa arma aqui é uma merda, hein Vai se lascar, mané Se eu tivesse aqui de M60 para falaká Eu já tinha vencido o cara Usei minha habilidade pra poder descer daqui, beleza? Desci Só usei minha habilidade pra poder descer com esse cara Pra não ficar nessa palhaçada aqui De se esconde, vai, vem Coisa ridícula, mané Não tem paciência pra isso, não Mas basicamente, essa aqui é uma habilidade de oportunidade Você tem que saber o momento certo E ter a estratégia certa pra utilizar Inclusive, eu gravei uma outra jogada lá no mapa Aquela rádio, vou estar mostrando pra vocês aí Tá, galera, tem uns caras trocando tiro ali na frente Eu vou vir pra cá, vou pegar esse carrinho aqui E vou utilizar minha habilidade pra poder fazer aquele bom e velho Vai e vem, só no toma-toma Os garotão... Opa, opa! Lá vai tomando o rádio dela Tô com essa arma podre, essa carniça velha aqui Deixa eu ver se nesse luxo tem alguma coisa melhor Porque não tem condição não, mané Não tem condição de jogar com isso Tá, tem umas caras aqui, nível 1, show de bola Só essa escada nível 1 é tipo 10 vezes melhor do que essa M4 podre Então o que eu vou fazer? Vou me aproximar pra cá pra gente poder utilizar nosso clone E vou fazer o velho bom e truque do Goku Ó, vou dar aquela sartada E... Eu não sei, mas eu já cheguei no toma-toma Já peguei no primeiro Tá de sônia, vai cair, já mandei meu clone Já eliminei o garotão Lá vai o outro ruxando seco O ruxador nervoso tomou delícia O ruxador nervoso tomou gostoso Tem um garotão aqui Mr. Tanguinha fugindo Já me teleportei pra cá Mr. Tanguinha tá marcada com a boca E só tomando toma-toma E só tomou-lhe o Vapo Vapo! Beleza, galera Mostrei lá a jogadinha pra você E agora vamos... Mano, literalmente o cara desapareceu É o que eu falei, mano Os caras tão sumindo Não tem uma única maneira de sair daqui Além desse lançador que tá aqui E o lançador tá aqui mirado ali naquele local que eu subi Então não tem como o cara ter saído daqui De... Mano, é bizarro um bagulho desse, mano É coisa que só existe no Free Fire Só tem no Free Fire isso O cara some de maneira misteriosa Isso é um mago, só pode ser Mas como eu tava falando, galera Essa habilidade aqui você tem que saber o momento certo de utilizar Tem que utilizar a sua inteligência Tem que fazer um plano pra utilizar E etc A combinação de habilidade que eu coloquei aqui pra poder combinar E obter o máximo de vantagem com o Santino É a seguinte É a primeira delas É a Moco Pra gente poder... Opa, opa! Lá vem o garotão só tomando o Vapo Caceta, mano Essa arma aqui é uma carniça do cacete Na moral Eita arminha fraca, mano Não, se você for ver meus outros vídeos Eu jogando de parafal de AK Arrancando 47 de dano no tiro M60 Aí vem uma... Estou levando um tiro de onde, mano? Ah, mano, tem um lixo humano escondido Agachado atrás da pedra Vai se lascar, pô Vermezinho do cacete As outras armas eu usando AK Parafal arrancando 45 de dano Essa arminha merda aqui arrancando 20 Pô, aí fica difícil vencer o cara, né, mano? Literalmente um tiro de parafal de AK É o dobro dessa arma aqui Arma arrancando 20 de dano no parafal E AK arrancando 40, 45 Se eu tivesse contra a arma Eu já tinha vencido o cara muito 3 vezes Mas vamos continuar, galera Como eu estava falando A primeira habilidade desse combo aqui é a Moco Para a gente poder sempre marcar a localização do inimigo E pegar ele com mais facilidade Por exemplo Você está trocando tiro com o cara O cara fugiu, atacou o gelo Se escondeu em algum local E com a marcação da Moco Você vai saber onde é que ele está E vai fazer o seguinte Você vai mandar o seu clone, seu boneco Para cima dele Por isso que a Moco é tão importante nesse combo aqui A segunda habilidade que eu estou combando aqui É a habilidade do Leon Porque sempre que você levar dano A sua vida vai ser curada O Leon cura 60 de vida E a última habilidade É a habilidade do Luqueta Para a gente ter mais 50 de vida Quanto mais vantagem tiver, melhor Meu parceiro Para de fugir, meu filho Estou gravando um vídeo aqui, garotão Vamos respeitar Troço inútil Para de atrapalhar os outros, mané Dá-lhe uma raga dela frenética Cara, na moral, mané Já é tipo Mano, já estou aqui irritado Já é tipo a quarta, quinta partida que eu jogo E toda partida Está esses lixos humanos Que estão entrando só para atrapalhar, cara Eu começo a trocar tiro com o cara O cara foge Ele some, ele se esconde Maluco, eu já estou furioso Estou perdendo um tempo danado aqui Olha isso, sumiu Desapareceu Desapareceu, mané Eu já estou furioso com isso Tem uns garotão trocando tiro aqui Deixa eu avançar para cá Vou dar aquela atropelada delícia Já finaliza aqui o garotão Meu parceiro Está roubando minha kill Deixa eu finalizar Show de bola Não sei se era amigo dele ou não Estava roubando Mas eu já vou chegar para cá Ih, cara Não era amigo não E vai tomando Vapu, vapu Já entra no carro aqui Porque tem um garotão em fuga Mas tu não vai fugir não Que eu vou utilizar a habilidade Santino Mandei o Santino para cá E lá vem o garotão está ali Só tomando vapu, vapu Só tomando toma, toma Se teleporta para cá Agora eu vou relar um quitão aqui E já vamos teleportar lá para cima de novo Porque agora a gente com o Santino Pode teleportar duas vezes, moleque Por isso que essa habilidade do Santino está muito bom Cara, é muito bom você fazer isso aqui Você podendo teleportar duas vezes Simplesmente você pode fazer jogadas Que antes não teria como você fazer, por exemplo Você usou o seu boneco da primeira vez Para se aproximar do cara Se aproximou do cara Deu uma rajada Você voltou teleportando pela segunda vez E raja o cara de novo na outra direção Então é muito bom para isso Você consegue, tipo, trocar tiro com o cara De duas direções diferentes Então basicamente você está trocando tiro com o cara O cara se protegeu Mano, não é possível, mané Calma aí, calma aí Tá, esse aqui não era o cara não, mané O cara que estava fugindo de mim Que sumiu duas vezes Está de branco, galera Eu achei que era ele, mas não Mano, aquele maluco de branco ali O cara é o rei da fuga O cara é o rei da fuga Porque ele some de maneira misteriosa, mané Duas... Calma lá Calma aí É o lixo humano Olha o desgraçado ali Ah não, mané Tu está de sacanagem Maluco Esse maluco aqui está usando alguma coisa, mané O cara está usando alguma coisa Que o cara conseguiu sumir duas vezes Sumiu uma em chip hard E sumiu uma ali atrás da cerca Onde não tinha mais local nenhum para o cara ir, mané Vocês viram que o cara estava marcado com a moco atrás da cerca E do nada o cara sumiu Sai daí, seu lixo humano Vem aqui, seu merda de cachorro parasita Seu merdola do cacete Mano, não... Galera, impossível não se irritar Impossível não se irritar, mané O pior é que nem todo mundo consegue vencer esses lixos, mano Porque muita gente perde para essa gentalha Mas voltando a falar sobre habilidade, galera Como eu estava falando, você pode utilizar de diversas maneiras Está trocando um tiro com um cara O cara está cojeiro Você manda o seu boneco pela direita Você vai pela esquerda e fica fazendo isso, mané Vai no teleporte, ó Raja o cara pela direita Teleporta para a esquerda Raja ele de novo Já volta para a direita Raja mais uma vez Então, tipo, o cara fica literalmente sem defesa Agora você podendo teleportar duas vezes Vai dar um adianto gigantesco, mané Então, é só você ter a dicasinha Só ter a inteligência de como poder utilizar habilidade Que, meu amigo Isso aqui vai dar uma vantagem gigantesca Vou trocar de carro Pegar esse outro aqui Porque aquele já está todo bagaçado, mané Aproveita e comenta aí, ó Vocês gostaram dessa mudança na habilidade? Acharam que ela ficou boa? Vocês vão utilizar? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês, galera Como é uma habilidade de curta distância Para mim não faz muita diferença Porque eu não vou utilizar Mas eu sei que vocês gostam Para mim, né, meu parceiro Vocês sabem que aquela maravilhosa daquela Ayriss Não tem substituição Enquanto a habilidade da Ayriss For a mais forte do jogo, filhão Eu vou estar utilizando até o jogo acabar Porque a Ayriss não tem como substituir, não, mané Agora é o seguinte Faltam seis pessoas, galera Você fechou para cá Se bobear, vai ter gente vindo na direção de Piki e Bimazaki Então o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar para cá Para a gente poder ir atrás dos garotão Peguei aquela WM Como a gente está sem Iriz, né Uma WMzinha vai dar um gás Para a gente poder eliminar os caras Toda vez que eu jogo sem Iriz Eu uso a Sniper, né Para a gente poder dar aquela brincadela Para poder dar aquele esquece nervoso É o único jeito da gente apelar Para poder vencer com facilidade Sem Iriz tem que usar uma Sniper, mané A regra é clara Estatuto do Jubilador 35, parágrafo 2, capítulo 9 Toda vez que a partida não tiver a Iriz É necessário uma Sniper na mão do Galahead Para o vídeo ser uma bagaceira Então, já que foi dito lá no Estatuto do Jubilador 35, né A gente tem que cumprir a lei Então vou avançar para cá E dar uma conferida para cá Como o cofre ali está aberto Está caindo drop para cá Está caindo maquininha Então vai ter gente aqui, galera Vai ter uma rapaziada nervosa por aqui, meu parceiro É só dar uma conferida Opa, opa, já vi o Cleitinho Já vi o Cleitinho Jubilador 35 Vai tomando, já tomou-lhe uma Já deu-lhe uma raja dela Calma Eita, lá vem o queimador Lá vem queimar rosca de EC80 Lá vem ele Lá ele, segurador de grosso Ó, está aqui minha habilidade para lá Para poder destruir o inimigo Porque eu sabia que o cara ia correr para lá Para salvar o amigo Então já vim para cá Já para poder dar aquela planejada Falei o que? Eu taco minha habilidade para cá E o cara vai salvar o amigo E já chego metendo Olha o estalixozinho Olha o estalixozinho Ah, estalixozinho Tu está querendo ser humilhado, né? Tu está querendo ser humilhado, né, estalixozinho? Vai tomando Putz, mano, ele tacou-lhe uma coisa ali na hora Ah, não, esse aqui vai levar aquele QS Rushante só para ser humilhado mesmo Porque todo mundo tem ranço de estalixozinho, né? Ninguém gosta de estalixozinho Então vamos dar aquela humilhada gostosa Só para fazer a alegria da galera Vai tomando raja dela Aí o estalixozinho não para não, mano Esse estalixozinho só para se ele morrer Vai, meu parceiro Dá uma relaxada agora Dá-lhe uma relaxadazinha Deu até like Estava todo mundo esperando Para ver o estalixozinho morrer, mano Ninguém gosta de estalixozinho Essa gentalha só serve para ser humilhada, malandro O estalixozinho cracudo Vindo ruxando seco, mano Não deu nem para o cheiro Não deu nem para o cheiro Nem de Sônia conseguiu Valeu, está podre Vamos avançando para cá Eu preciso pegar a loot aqui, galera Preciso de kit Que eu só estou com um super kitão aqui, mano O cara estava reforçado no loot, hein? Estava reforçado no loot Já reabasteci meu kitão aqui Porque eu estou dentro do gás Tomando um dano violento Joga essa parada lá fora aqui para nós E vamos continuar, rapaziada Agora é o seguinte, mané Vamos avançar para cá para poder sair Falta três pessoas só Tá, galera Se faltam três pessoas só As três devem estar ali Pô, mané Será que a safe fechou naquela cidade de baixo? Se fechou naquela cidade, eu estou lascado Porque vai ficar umas ratazanas de esgoto Escondida naquelas casas ali, galera Pô, mané Quando fecha a safe em cidade é uma... Puts, cara É horrível isso, mané Vamos avançar para cá Eu espero que a próxima safe feche aqui no aberto Cara, se fecharam na cidade já era Porque vai ficar uma enrolação de vagabundo escondido ali Que simplesmente só vai atrapalhar o vídeo Vou botar o carro mais aqui para frente E a gente já vai dar uma olhada aqui Porque certeza que vai ter gente ali embaixo Sempre tem gente escondido Dentro... Opa, estou levando bala E vai tomando... Meu filho, que é isso? Que é isso, doidão? Que é isso? Ó, o Leon ativou Já comecei Já tomou ali 160 Eu não sei como é que o cara não caiu Porque ele tomou uma rajada de parafal E tomou mais 160 de sniper Ih, ó Vou utilizar meu clonezinho Vou utilizar meu clonezinho Utilizei... Ué, cadê o cara, mané? Cadê o cara? O garotão está ali só tomando vapo-vapo Já teleaportei para cá de novo Vou eliminar o cara Oxi, de onde esse cara tomou tiro, mané? Eu fico impressionado com isso, né? Eu dei mais de 200 de dano no cara O cara não morreu Aí vem um cara aleatório Vem ali, ó Um maluco que está deitado ali MC Baiano deitado Lá na casa do cacete Dá um tiro no cara e rouba meia kill Ó, meu parceiro Que jogo é esse, cara? Que jogo é esse? Não faz sentido isso, não, mané Não faz sentido Tá, os caras tomaram um dano ali violento Já está com o caneco piscando Que o desintegrador de caneco Bateu forte no toba dele E agora é o seguinte Vou manter esse posicionamento aqui Porque eu não sei se vai fechar aqui pra mim Ou vai fechar lá pra ele Se fechar pra ele, mané Aí esse jogo está de sacanagem Está querendo ajudar o vagabundo Que não é possível O cara passa a partida inteira Escondido dentro de uma casa E o jogo ajuda ele É sacanagem demais, né? Mas é o seguinte Se assim fechar pra ele, meu parceiro A gente vai ter que jogar Subindo nos telhados da casa ali Vai ser o único jeito de trocar tiro com esse cara Porque eles vão ficar escondidos ali, ó Não vai sair por nada nesse mundo Como minha habilidade não carregou Eu não posso utilizar Se minha habilidade tivesse carregado Eu fazia o que? Mandava o meu clone lá pra baixo Só pra chamar a atenção do cara Porque ele aparecia atirando, né? Eu já metia aquela rajadela E já deitava o cara de novo Putz, mané Mano, a bala não pega nesse cara não, mano? Pô, toda hora que eu atiro no cara O maluco desvia da bala Olha a diferença Eu atiro no amigo dele O tiro pega Eu atiro no cara Simplesmente não pega não Tipo, tem alguém desviando a bala do cara O cara está com a proteção em volta dele Pra desviar Pô, mané Esse aí fechou lá pra baixo Galera, vamos ter que descer Vamos ter que descer Vou rotacionar pra cá Pro cara não atirar no meu carro Esses dois merda de cachorro Estão escondidos ali na casa Pra ficar atirando os outros na covardia Então o que eu vou fazer? Vou rotacionar pra cá E o nosso objetivo vai ser Pegar um telhado de uma casa Pra ver se a gente consegue Trocar tiro com os caras Eu não sei vocês Mas eu detesto Quando fecha safe em cidade Porque você pega uns parasita desses Que tá na partida só pra atrapalhar Porque essa pessoa Não tá na partida pra jogar, mano O cara que fica escondido Dentro da casa Ele tá ali porque é um idiota Ele tá no jogo Só pra atrapalhar os outros Porque não faz sentido O cara entrar num jogo de tiro Pra ficar escondido dentro da casa Camperando, pô Vou subir no telhado Dessa casa ali da frente, galera Pra gente poder tá trocando tiro Com o malandro Só quero olhar se... Opa! Opa! Olha aí, segurador de grosso É só isso que esses lixos humanos Sabem usar É só essa arma de viadinho Que esses lixos humanos Sabem usar Vai usar a minha pica, mané A C-80 e carapina É o cacete Mano, a bala não pega nesse cara A bala não pega nesse cara Malandro É impressionante um negócio desse Vou avançar pra cá Eu deixei meu clone pra um lado Porque eu vou tacar a granada por aqui E vou me teleportar pro outro Taca duas granadas dela pra cá Já me teleporta pelo outro lado E agora é o seguinte, galera Eu vou subir Mano, não é possível, cara Não é possível que o cara não morre O cara não sai dali, mané Que isso, filhão? Tu alugou essa casa Tu comprou em 257 vezes, pô? Sai daí, filho da mãe Sai daí, seu merda de cachorro Mano, galera O tiro não pega nele, cara O tiro não pega neste lixo Mano, que saco Isso é irritante, cara Isso é irritante Aí vem um desgraçado desse de carapina Atirando por trás de parede de mim Pô, não tem condição Um negócio desse, não, mané Ridículo Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Foi mal pela irritação Mas não tem como aguentar isso, não, cara Se você é novo Seja muito bem-vindo Se inscreve Ative o sininho pra não perder nada Aproveita Dá uma olhada nos outros vídeos Que eu tenho certeza Que você vai gostar de mais do conteúdo Muito obrigado por assistir Eu tô te esperando amanhã No próximo vídeo Fui